Vovô não quer casca de coco no teu Vovô não quer casca de coco no teu Porque passa a lembrar do tempo do cativeiro Porque passa a lembrar do tempo do cativeiro Vovô não quer casca de coco no teu Vovô não quer casca de coco no teu Porque passa a lembrar do tempo do cativeiro Porque passa a lembrar do tempo do cativeiro No tempo do cativeiro, como assim a mim batia No tempo do cativeiro, como assim a mim batia Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como assim a mim batia Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como assim a mim batia No tempo do cativeiro, como assim a mim batia Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como assim batia doia Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como assim batia doia Eu gritava por Nossa Senhora, quem batia do seu Seu filho apanhar Iriau, Iriau Iriau, Iriau Qual é a mãe que não chora Pelo seu filho apanhar Pelo velho na cezana Não sabia o que fazer Trabalhar e apanhar Fazendo o meu merecer Iriau, Iriau Iriau, Iriau Qual é a mãe que não chora Pelo seu filho apanhar Pelo seu filho apanhar Pelo velho na cezana Preto velho na cezana Só restará a cicatriz Da de batalha que eu vou Pelo seu filho apanhar Pelo velho na cezana Pelo velho na cezana Sa e da ctí royal E da cebata howา were you Pelo seu filho apanhar Pelo seu filho apanhar Pelo o seu filho apanhar Pelo seu futuro repitar Pelo seu filho apanhar Pelo seu filho apanhar Pelo seu filho apanhar E lembrando das caminhões E do velho, você tá no topo Você tá corretendo o chão E do velho, você tá corretendo o sangue E lembrando da cesão E lembrando da cesão E lembrando da cesão E dos capitão